Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Hoje nós vamos começar com essa informação de que os governadores das regiões sul e sudeste anunciaram um pacto regional de combate à criminalidade e à violência exatamente por não confiarem no trabalho que estaria sendo realizado pelo ministro da Justiça Ricardo Lewandowski. Aquela parceria que a gente reconhece, não é? Sai o ministro do STF em aposentadoria, é indicado para o Ministério da Justiça e o então ministro da Justiça é indicado para uma vaga no STF, é uma parceria, um consórcio. São governadores dos estados do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, na região sul do país. Da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O ministro Ricardo Lewandowski, segundo eles, faz uma gestão temerária e estes governadores pretendem apresentar, através dos seus encontros e das suas discussões, um relatório completo da situação vivenciada pelos seus estados e, logicamente, pedem que as penas sejam endurecidas junto ao Congresso Nacional. Que deputados e senadores votem o endurecimento das penas, a exemplo desse caso agora recente que acabou com as saidinhas. Bom, mas eu também quero, nesse vídeo, tratar sobre essa boquinha generosa que foi conseguida pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, na companhia distribuidora de gás do Rio de Janeiro, a famosa SEG. O Rio de Janeiro completamente largado ao predomínio dos criminosos. Eles não precisam mais fazer nada, é só tomar de quem trabalha. E essas autoridades federais também não fazem absolutamente nada, a não ser defender os criminosos. Como membro efetivo do Conselho de Administração da SEG, o ministro dos Direitos Humanos turbinou o próprio salário em mais de R$ 19.400. Silvio não tem do que reclamar em termos de vencimentos como ministro. No Ministério dos Direitos Humanos, completamente desnecessário em sua gestão, ele recebe R$ 41.650,92, fora regalias como carro oficial, verbas indenizatórias e um exército de assessores. Bom, mas eu queria falar nesse vídeo aqui também sobre essa declaração do Lula. Na interpretação do jornalista Diogo Bainardi, ele quer tirar Bolsonaro da cadeia. Quer dizer, já se fala com propriedade de todo mundo, ah, não vamos colocar o Bolsonaro na cadeia. O Lula disse na reunião recente, ministerial, não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das forças armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do então presidente, mas também porque o então presidente seria, segundo o Lula, um covarde. Ele não teve coragem de executar o que planejou, ficou dentro de casa no Palácio do Planalto chorando quase um mês e preferiu, ainda segundo o Lula, eu vou colocar um vídeo para que você ouça, fugir para os Estados Unidos do que fazer um golpe. Se há três meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das forças armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou, ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para o governo. Na interpretação do próprio Lula, seria um ataque, seria chamar o Bolsonaro de covarde, seria chamar o Bolsonaro de não ter executado o golpe. Na opinião das pessoas com um pouco mais de sensatez do que o próprio Lula, ali na sua fala ele está defendendo o Bolsonaro, porque ele diz ali, não teve golpe. Então como é que muitas pessoas estão sendo condenadas, inúmeras outras pessoas estão sendo acusadas da prática de tentativa de golpe, ou de golpe contra as instituições democráticas. Porque quando você é condenado, porque praticou o ato, então já tem inúmeras pessoas condenadas aí pelo Supremo Tribunal Federal, que nem seria o foro apropriado. Bom, isso é o que vem dizendo a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não houve golpe. O que houve foi o planejamento de um GLO, que é um estado de garantia da lei e da ordem, exatamente em face dos desmandos, dos absurdos que se praticam em gestões petistas. O presidente ali temeu pela segurança do próprio país, segundo suas argumentações. Outros já disseram a mesma coisa. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil ele fica o tempo inteiro, ah, foi golpe, teve golpe, não sei o que o golpe. Mas quando ele vai para o estrangeiro, ele diz outra coisa. Ele diz que não teve golpe na acepção literal do termo. Portanto, do que essas pessoas estão sendo acusadas? Do que está sendo acusado o ex-presidente? E por que estas inúmeras pessoas que estiveram lá em Brasília no 8 de janeiro estão sendo acusadas, condenadas, inclusive? Ele falou até em baderna, o que houve ali foi uma baderna. Bom, ainda sobre essa famosa reunião ministerial do Lula, ele fez lá um discurso contra o Ministério da Saúde. A ministra Anísia Trindade chorou copiosamente, depois foi desabafar suas dores com a Janja, porque o Lula compreende que a sua popularidade caiu por conta dos baixos indicadores de atuação do Ministério da Saúde no combate à dengue. Aí eu fico me perguntando, esse pessoal que hoje comanda o Brasil, se estivesse comandando o nosso país ao tempo da pandemia da dengue, aliás, do Covid-19, porque agora nós temos uma praticamente epidemia de dengue no Brasil. Se fossem eles os governantes à época da pandemia do Covid-19. Bom, é uma reflexão apenas. E eu finalizo aqui com essa matéria do senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do Progressistas. Ele esteve à frente da Casa Civil na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e fez uma crítica fortíssima contra o general Freire Gomes, que segundo o depoimento do ex-chefe da Aeronáutica, Batista Júnior, teria ameaçado prender o Jair Bolsonaro quando ele supostamente propôs a história de um golpe que está sendo decantado aí pelo PT, pelo STF. Para o senador, Freire Gomes pode ter prevaricado, porque não prendeu, porque não deu voz de prisão, diante de um ato, segundo ele, criminoso do então presidente. Ou então é um caluniador. Qual das duas é a sua alternativa? Na minha opinião, o Freire Gomes não passa de um caluniador. Um caluniador covarde, inclusive, porque esse tipo de afirmação ele deveria ter feito imediatamente depois de ter ouvido do presidente. Ele não deu voz de prisão, mas deveria ter vindo a público. E depois que o camarada sai do poder, está sendo perseguido, violentamente caçado pelos adversários que estão hoje exercendo funções públicas relevantes, com os direitos políticos colocados ali na lata do lixo, mas que mantém a sua perseverança e que mantém a sua liderança. Portanto, no meu ponto de vista, esse Freire Gomes não passa realmente de um caluniador. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.